Estudando a epístola de Paulo aos Efésios, estamos já nos encaminhando para o final dessa epístola. Acredito que mais uma ou duas reuniões no máximo nós concluímos essa epístola. Portanto, fica aberta aí a possibilidade de os irmãos sugerirem o estudo de um outro livro. Até agora nós não temos ainda recebido o encargo do Senhor de qual livro ou de qual epístola nós vamos estudar após o estudo de Efésios. Então, quem desejar, vocês devem ter meu número, né? Creio que vocês todos têm. Manda uma sugestão e nós vamos então orando ao Senhor e o Senhor vai nos dar a direção. O fato é que o estudo da Escritura, ele é extremamente importante. Porque o nosso processo de salvação, ele passa por alguns estágios, né? Alguns estágios. E um desses estágios é a compreensão acerca da vontade de Deus. Quanto mais nós compreendemos o propósito divino para as nossas vidas, quanto mais nós entendemos como que as coisas acontecem do ponto de vista espiritual, do nosso crescimento, da nossa condição, mais nós temos a condição de nos posicionarmos. Então, o estudo da Escritura, sobretudo, ele visa essa orientação na verdade. Ou seja, nós tomamos as palavras de Deus, as palavras apostólicas, né? E ali nós vamos sendo instruídos, na verdade, aprendendo-a como nos colocar no mundo, como vivermos a vida cristã, como vivermos a vida humana, como vivermos os nossos relacionamentos. E na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos acolhendo a palavra, e a palavra vai então gerando mudanças na nossa vida, né? Então, é importante que nós tomemos esses estudos como alguém que está sendo instruído na verdade, como alguém que acredita que o Senhor nos revelou a si mesmo, nos revelou a sua vontade, e essa vontade, essa revelação de Cristo se encontra aqui na Escritura, sobretudo no Novo Testamento, tá bom? Então, é muito importante que nós valorizemos o estudo da Escritura. Geralmente, quando se fala de estudo da Bíblia, nós costumamos tomar o estudo da maneira errada. Quando Moisés, por exemplo, estava no deserto, então, que surgiu, que Deus mandou que ele lançasse sobre a terra o seu cajado, diz que o cajado de Moisés se transformou numa serpente. Então, Deus mandou que Moisés tomasse de volta o cajado, que era a serpente no momento, e diz que Moisés, então, Deus manda que Moisés toma a serpente pela cauda, né? Pela cauda, ou seja, me parece que o modo de tomar esse cajado é pela cauda, segundo a perspectiva divina. Quando nós vamos pegar uma serpente, geralmente, nós costumamos pegar pela cabeça, né? Ou seja, parece que nós temos uma disposição já de tomar de maneira errada, pela parte errada, no sentido de que, aplicado agora ao que nós estamos falando, que é como estudar a Escritura, nós fomos instruídos por muito tempo, e isso, inclusive, faz parte da nossa própria, nosso próprio coração, afastado de Deus, decaído, do problema do ego, de estudar para conhecer, no sentido de obter um grande conhecimento teológico, de termos como que, de determos um certo conhecimento, para dizer que temos, para que as pessoas admirem, para que você, de alguma maneira, possa conduzir os diálogos, os debates, etc., e isso não é saudável. É certo que o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento deve ser com amor. A Bíblia fala que o conhecimento, ele ensoberbece, e o amor edifica. Então, nós estudamos com vistas, a nós nos conhecermos, e a conhecermos a Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem essa finalidade, de revelar, de testemunhar acerca de Deus, na pessoa do seu filho. Então, não é um estudo, meramente acadêmico, ou para o mero conhecimento, mas é para o conhecer a Deus, para que, mediante o testemunho das Escrituras, conheçamos mais o Senhor. E ela também, ela revela quem nós somos. Então, nós vamos às Escrituras, para termos melhor conhecimento de Deus, melhor conhecimento de nós mesmos, e assim podermos ter uma vida melhor. Temos uma vida mudada. Uma vida que vá caminhando na direção do seu aperfeiçoamento, em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho.